Música Legal, e a gente já está de volta, hein? Daqui a pouco, à meia-noite, tem ceia. Todo mundo louquinha pra sair daqui e pra ir pra ceia, né, gente? Pra marcar com os namorados, com as famílias, com os esposos, né? Todo mundo já tem o seu programa pra daqui a pouco. Já tá com fome? Eu já. Gente, essa menina, ela é impossível. Ela veio lá do norte, né? Ela tava amarradinha, ela tava amarradinha lá no norte. Gente, olha, nós estamos sentindo falta aqui nesse nosso grupo de colegas, né, de apresentadores, da nossa querida amiga, a Denise Lima, que não pôde estar presente, mas ela deixou a mensagem dela pra gente e para os nossos telespectadores. Então nós vamos ver agora a mensagem da Denise Lima pra gente. Boa noite pra você, Marta. Boa noite pra todos que estão participando do seu programa. Bem, eu não pude participar dessa gravação, mas eu estou aqui pra te desejar um feliz 2016, que tudo de melhor aconteça na sua vida, na vida do Marco Antônio, da Thalita, da Dayana, da Nina também. Gostaria de dizer pra você que eu espero que 2016 seja um ano, assim, maravilhoso pra todos nós. Que essa crise passe, que todo mundo tenha muito dinheiro no bolso pra fazer tudo que quiser e que a gente possa ser todo mundo muito feliz e que a TV UP cada vez mais possa crescer aqui na nossa cidade. E a matéria que eu gostaria de assistir novamente é uma matéria que marcou bastante esse ano de 2015 pra mim, porque foi a primeira matéria que a gente conseguiu emplacar em nível nacional. Ela é uma matéria que mostra um artesão aqui de um arama que ele faz brinquedinhos pedagógicos em madeira e aí a gente vai rever juntos agora. Alguns pedaços de madeira, uma ideia e muita criatividade foram ingredientes que fizeram o técnico em eletrônica Maurício trocar de profissão. A princípio, o desejo era confeccionar peças para um dos seus esportes preferidos, o xadrez. Porém, o gosto pelo artesanato foi tão grande que hoje já são mais de 200 itens prontos. Pesquisei em vídeos como fazer pecinhas de xadrez, que eu tinha curiosidade e gosto do xadrez. Como eu sou curioso, a gente gosta de inventar as coisas, eu também montei um pra fabricar essas pecinhas de xadrez. Aí, também nesses vídeos, a gente acabou vendo outros tipos de trabalho, né? Brinquedos, quebra-cabeça, né? Então, surgiu daí. A fábrica improvisada nos fundos do quintal é o local onde as peças ganham forma. Até o torno foi feito por ele. São miniaturas de avião, carroças, brinquedos e objetos de decoração. E, então, a gente também fabrica brinquedos com MDF, quebra-cabeça, peça decorativa para casa, bumerangue também a gente faz e vasos de flor, né? Carriolinha de madeira, essas coisas assim para decoração também. Além de divertidos, alguns brinquedos são educativos e estimulam o desenvolvimento intelectual e motor das crianças. Dentro dessas ideias, eu também vi esses brinquedos que auxiliam muito as crianças no desenvolvimento de motor intelectual. Então, a gente teve essa ideia também de incluir esses tipos de brinquedos aí. O talento do pai serviu de inspiração para Henrique, de 11 anos. O garoto conta que, de tanto ver o trabalho do artesão, também resolveu fabricar seus próprios brinquedos. Eu comecei fazendo carrinho para eu mesmo brincar. Aí eu peguei gosto de fazer e agora eu estou vendendo. Em menos de quatro meses, o sucesso foi tão grande que as encomendas começaram a aparecer. E o que era apenas um passatempo se tornou um novo empreendimento da família. A gente começou a fazer, né? Por prazer. Aí a gente foi fazendo, naturalmente vai acumulando. E aí deram a ideia para a gente de vender também, né? Já que o pessoal gostou das peças, né? Acharam bonito e de repente a gente ia ter sucesso vendendo. Então veio daí a sugestão das pessoas que viam. Nada melhor do que trabalhar brincando, não é Henrique? E a respeito das economias, ele já está bem animado. Eu gosto muito de fazer, eu não pretendo parar não. Mas vamos lá. Ok, então aí está a mensagem e a matéria, o trabalho que a Denise escolheu para a gente exibir neste programa, né? Sobre os brinquedos pedagógicos, artesanato de brinquedos pedagógicos. Eu quero ressaltar aqui, eu não vi ainda a matéria da Nina, mas a gente vai ver daqui a pouco, as matérias e o nível da programação da TVUP, gente. A matéria da Thalita falando sobre doação de órgãos, um momento de muita emoção. A matéria da Daiane falando de esporte, né? Da importância do esporte, ela trouxe um esporte, mas tantos outros podem ser incentivados. E a Daiane faz isso aqui, muito bem feito na TVUP com o seu Mais Esporte. O Marcio André, o Marcio, Marco Antônio, desculpa, Marcio André, um beijo para você, meu repórter lá da rádio. Lembrei dele, ele não fez essa matéria, eu acho. O Marco Antônio falando a respeito dessa matéria para defender a natureza, na verdade, o meio ambiente, tamanho da importância e daqui a pouquinho a gente vai ver a matéria da Nina, que eu tenho certeza que não será diferente. Tá certo? Não vai trocar meu nome agora, hein, para se vingar de mim, hein? Pode deixar. Se você trocar meu nome agora, eu vou embora sim, ó. Pode deixar que eu sou um cara legal. Eu não sou o Lucas, mas eu sou um cara legal. Marco Antônio, querido. Tá certo. Vamos ouvir mais uma com o Musical Blass? Vamos? Então vamos lá. Vamos por música aí. No programa de 31 de janeiro, o último do ano. Dezembro. 31, daqui a um mês, é 31. Olha, fui trocar o nome do Marquinho e me perdi. Desculpa. Canta pra gente aí, vai. 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 Oh, it's true, you are my destiny, when you hold my hand, I understand the imagination that you do, you might think into my home, and only you, only you, can make all this death in me, oh, it's true, you are my destiny, when you hold my hand, I understand the imagination that you do, you might think into my home, and only you. Oh, wow, benze a Deus, é Fabrício, que show que você deu agora, hein? Música linda, maravilhosa, Niníssima, agora é hora de bater um papo com você, Nina. Vamos falar do seu ano aqui na TV e do momento que você escolheu pra gente mostrar agora. Pois é, todo ano, né, são coisas novas, a gente acaba conhecendo gente nova, recebendo gente nova, né, novas reportagens, histórias novas, então assim, todo ano tem alguma coisa diferente, né, pra você contar, pra você lembrar, pra você se emocionar. Eu tava vendo a matéria das meninas e eu acho que eu não sirvo pra fazer matéria igual essa que a Thalita fez, porque eu me emociono muito. Eu choro, eu sinto muito, assim, sabe, quando eu faço a matéria. É até difícil pra um jornalista assumir isso, né, porque você aprende que você tem que ser imparcial, que você simplesmente tem que relatar os fatos sem se envolver, mas eu confesso, é difícil. Não tem como não se envolver com o assunto daquele, né, gente? Pois é. Mesmo, porque somos mulheres, já tem aquela coisa maternal dentro da gente, né? Verdade, verdade. E a matéria que eu escolhi foi do carro movido a água. Na verdade, assim, a história é interessante também, mas a forma que a gente conseguiu essa matéria também foi muito interessante, né, porque eu e o Rafael Franco, a gente tava indo pra fazer uma outra pauta, né, cobrir uma outra pauta, e a gente tava passando pela rua, porque é lá também que a gente encontra várias sugestões de pauta, né, pra fazer matérias interessantes e tal. E a gente tava passando pela rua e eu falei com o Rafael, assim, chama ele de Jack, daí eu falei, Jack, parece que tinha alguma coisa escrita naquele carro, parece que tava escrito carro movido a água, aqui o Marama, peraí, né? Daí já deu o alerta de ô, matéria legal. Para, o repórter, né? Aí a gente passou, e assim, o carro passou pela gente, a gente foi cumprir a pauta, né, que tinha um horário e tal, a gente foi cumprir a pauta, mas a gente ficou com aquilo na cabeça, e eu, muito desligada pra carro, não entendo marca nenhuma, eu falei, Jack, que carro que era aquele dele? Ah, falou o modelo do carro que eu nem lembro agora, e a gente, mas onde que a gente vai achar esse carro e tal, né? E foi justamente esse trabalho de jornalismo, assim, de investigativo, que tornou a matéria interessante, que tornou a matéria legal, e um assunto também super, né, que despertou interesse aí em todo mundo, é um vídeo bastante acessado, né, no Facebook, nas redes sociais, ele já teve mais de 20 mil acessos, né? Então, assim, foi um trabalho bastante trabalhoso, mas foi muito gostoso, e o resultado, com certeza, eu acho que ficou muito legal. Vamos ver, então? Vamos lá. Então, vamos lá. Libera a matéria que eu quero assistir. O país está em crise e a situação econômica parece estar cada vez mais complicada. O brasileiro se aperta como pode para poder pagar as contas e manter um padrão de vida aceitável. parece mentira, mas foi pensando em dificuldade que um inventor enxergou uma oportunidade e, com alguns anos de pesquisa, conseguiu desenvolver um projeto que pode ajudar muita gente a economizar. A ideia parece um pouco absurda. Tem gente que vê como uma utopia, mas ela é real e já está espalhada pelo Brasil. Nos dias em que a gasolina custa por volta de R$ 3,40 o litro, você já imaginou poder abastecer o seu carro com água? O senhor já ouviu falar em carro movido a água? Já ouvi. Através de vídeo na internet, já ouvi, sim, em Minas Gerais. Ó, só se for bote, né? Não, nunca ouviu falar, não. Pode ser uma bateria elétrica, né? Uma bateria, mas não combustível como água? Um combustível como água, que se for esse, não vou comprar, né? Seria excelente se fizesse isso. Pois é, o carro abastecido com água deixou de ser um sonho e está mais perto do que se imagina. Aqui em Moarama, por exemplo, já tem um veículo rodando com um novo sistema. E nós fomos conferir de perto como funciona esse equipamento. Bastante gente parando, bastante gente perguntando, funciona mesmo? Como que é? Dá para dar uma paradinha para explicar? Jonathan implantou o aparelho no seu carro há duas semanas e, segundo ele, já percebeu a diferença. Nessa viagem que eu fazia, eu andava uma média de uns 350 quilômetros com um tanque. Eu andei quase 530 quilômetros sem precisar abastecer, então eu já senti uma diferença boa nele. O físico nuclear responsável pela invenção, que parece ser a solução para muitos problemas, disse que o equipamento é resultado de cinco anos de pesquisa e explicou o princípio da ideia. Vocês criaram um equipamento que ele consegue retirar o hidrogênio da água e é esse hidrogênio que faz o carro andar, é isso? Exatamente. Ele anda com água destilada e ele anda com exalometano, que é um produto que não vai dar sobreaquecimento. Ele vai colocado junto com a água destilada. E ele fazendo a eletrólise dentro do nosso equipamento, do reator de hidrogênio, você consegue obter hidrogênio puro. E esse hidrogênio é injetado diretamente dentro do motor junto com o ar e vai te trazer uma economia gigantesca. Júlio garante que o aparelho pode ser instalado em qualquer carro. E dependendo, pode chegar a 35% de economia na cidade e 63% na rodovia, de acordo com o motor e a regulagem. O que eu percebi mais foi na aceleração. Quando você acelera, ele responde mais rápido do que o normal, que ele respondia antes. Além de colaborar com o bolso, a Engenhoca promete fazer bem ao motor e ainda colaborar com o meio ambiente. Só dele ser um equipamento que já reduz a poluição entre 70% a 90% de monóxido de carbono, isso é comprovado em testes. Essa mudança no planeta seria instalando esse equipamento em cada um dos veículos que poluem a atmosfera, para conseguir uma redução de poluição entre 70% a 90%. O aparelho possui patente e instalado e regulado fica em torno de R$ 3.800. De acordo com o fabricante, mil deles já foram vendidos entre o Brasil, Angola, Estados Unidos e outros países. E o rapaz não se dá por satisfeito. Ele diz que o projeto está em constantes transformações e para um futuro próximo, a ideia é usar água comum como combustível. Isso aqui ser um combustível do futuro, as pessoas estarem usando cada vez mais o hidrogênio como combustível para os seus veículos e deixarem de comprar a gasolina. A gasolina vai ter que baixar um dia e um dia nós vamos ter, no nosso caso, totalmente movido a água e vamos poder abastecer ele em qualquer fonte de água. Já estamos em desenvolvimento para poder usar uma água mineral mesmo da torneira, para não precisar ser destilada. E penso que em breve, em menos de um ano, esse produto já vai estar disponível para todo o povo brasileiro e também para fora do Brasil. Vamos aplaudir o trabalho da Nina. Parabéns, Nina. E vale a pena ressaltar aqui, gente, que várias matérias produzidas pelos profissionais aqui da TV UP foi mandada para a TV Futura, que é a TV de rede, que passa a programação nacional. E várias matérias daqui da TV UP já foi para a TV Futura e essa é uma delas, né Nina? É uma delas. A gente ofereceu a opção da matéria. Eles gostaram, né, pela questão da sustentabilidade, a questão da matéria, né, que o Canal Futura é muito, né, essa visão e tal. Educativa, exatamente. E daí eles se atraíram pela matéria e graças a Deus passou lá. Muito bom. Aplausos para a Thalita, para a Nina, para a Dayana, para o Marco, para a Denise, que não esteve, mas que também apresentou seu trabalho. E tenho certeza que 2016 vai ser ainda para lá de melhor, certo? Gente, olha, a partir de agora, no mês de janeiro, vocês vão estar revendo alguns programas nossos, porque nós não vamos fazer programa novo em janeiro, a gente vai tirar uma folguinha, né, Silvinha? Então, mas nós vamos estar reprisando aqueles programas legais que vocês gostaram de ver. Então, vamos estar mostrando os programas que nós já exibimos. Em fevereiro, voltamos com tudo, com programas novos, tá? Então, neste mês de janeiro, vocês vão rever os programas que nós já mostramos em 2015. Espero que vocês assistam e que nos esperem, porque em 2016, em fevereiro, a gente volta com tudo novo. Estou até querendo uma mudança por aqui. Será que vai ter? Vamos cobrar no ar, que não tem jeito de falar não. Estamos até querendo uma mudança por aqui, né, Silvinha? Aguarde, a gente vai voltar lá em fevereiro com muita novidade, se Deus quiser. Nós já falamos no programa passado, semana passada, a respeito do nosso concurso de culinária, Você é o Chefe, que é uma coisa que faz muito sucesso no Brasil todo, mas que aqui em Uarama, nós vamos sair na frente. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, né, Cidinho? Vai lavar louça, mulher! Olha, bem rapidinho o nome dessas crianças aqui, por favor, que não queriam falar, que são todos times, que são muito bons para cantar, mas para falar, não. Então vamos, eu quero o nome. A Patrícia já é uma velha conhecida, né, Patrícia? Feliz ano novo para você e muito obrigada por ter vindo participar com a gente. Para você é um ótimo ano novo. Quero mandar beijo, pode? Pode mandar, vai. Ah, lá vou eu erguer a mão para mandar beijo. Sempre ela gosta de mandar beijinho. Oh, meu Deus, para minha família maravilhosa, meu marido Ivane, para os meus filhos, meus amores, tudo, tudo de melhor em 2016. Fala assim, daqui a pouco a mãe está aí para a ceia. Loguinho. Nome, por favor, coisa linda. Carol. Carol. Olha que charme a Carol. Chega aí eu gritando com a Carol e a Carol vem e fala, Carol. Parabéns, tá? Lindo demais vocês cantando, tá? Feliz ano novo, Carol. Para você também. Obrigada, linda. Oi? Oi, Eloísa. Eloísa, tudo de bom, feliz ano novo. Manda um beijo para a Márcia, tá? Olá, tchau, mãe. Oi. Eloísa também. Eloísa também. Feliz ano novo para todo mundo. Mas um beijo para a Andréia, tá? Beijo, mãe. Luana. Luana, linda Luana. Feliz ano novo para você, viu? Feliz ano novo. Beijo, mãe. Ai, que linda. Ai, você canta carinhoso de novo, vai. Canta. Como é o seu nome? Valdeline. Valdeline, parabéns. Muito obrigada. Voz maravilhosa. Sucesso mais para vocês, tá? Obrigada. Este também é um velho conhecido. Fabrício. Participando do nosso programa. Fabrício, querido, obrigada, viu? Obrigado pelo convite novamente, Marta. Feliz ano novo para você e para todos que estão participando aí também. Tá certo. Feliz ano novo para vocês. Que Deus proteja sempre com sucesso, conservando essa voz maravilhosa e vindo cantar muito aqui no programa Marta Costa. Posso ir embora então? Hã? Vocês vão cantar. Enquanto vocês vão cantar, sabe o que a equipe vai fazer? Vai brindar. Pera lá. Pera lá. Desculpa. Desculpa. Gente, olha que chique isso. Quem vai abrir? A gente pode começar a cantar. Feliz ano novo. Se reúna com a sua família. Não importa como que seja a sua família. Nós temos modelos diferentes de família hoje em dia, né? Nós temos família de papai, mamãe e filhinhos. Temos família de papai e filhinhos. De mamãe e filhinhos. Então, a família é a coisa mais sagrada na vida de uma pessoa. Não importa de quantos membros essa família é formada. Mas é ali que tudo começa, né? Ali que tudo começa. A família é a primeira catequista do filho. A família é a que ensina a falar, que ensina a se comportar. Então, outras coisas se aprendem na escola. Mas caráter e educação se aprendem em casa, na família. Então, é isso que a gente quer muito que você tenha neste ano de 2016. Paz, amor, juntamente com seus queridos, com seus familiares. Oi? O Marco Antônio. Nós vamos fazer um brinde a todas as famílias, a todos os telespectadores do programa Marta Costa, da TV UP. Todos os trabalhadores dessa TV. Parabéns, meus amores. Tá aqui, Marco Antônio. O que foi, Silvinha? O Daiana, vem pra frente. Vai, mano. Cuidado. Cuidado que a Parainha solta o verbo. Cuidado com ela. Vai lá, canta pra gente, vocal bless. E a gente vai brindar. Feliz ano novo e até fevereiro do ano que vem, se Deus quiser. Vai nada, vai ser rapidinho. Enquanto o musical lá, o vocal bless, canta, a gente brinda. Feliz ano novo e até fevereiro do ano que vem, se Deus quiser. Feliz ano novo e até fevereiro do ano que vem, se Deus quiser. Feliz ano novo e até fevereiro do ano que vem, Every, every day Every day Happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus walks 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 Oh, happy day I'm talking about a happy day Oh, happy day I'm talking about a happy day Oh, happy day I'm talking about a happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Apoio Cultural Elos Produções